Ele quer fazer isso como faz na bicicleta Tá gravando, bora lá Indo pra lá Indo pra lá Suba aí Por que você não tenta subir mais ela? Por que você não tenta subir mais? Eu acho que essa aí serve melhor Olha, viu? Suba demais Só não suba demais pra não virar pra trás Ele tá subindo um pouquinho demais Tá vendo aí? Tá subindo um pouco Se ele subir nem um tanto pra ficar assim a moto vai Aí Bora voltar Vamos lá Vamos lá Vamos lá Vamos lá Vamos lá Vamos lá Tá bom, já brincou demais Vamos lá